Eu pensei que todo mundo Eu pensei e ainda penso que o amor e o bom senso vão reinar pra gente ser feliz Eu pensei bem do meu jeito que eu também tenho direito ao Natal do meu país Meu pinheiro é meu, manda caro com enfeites de algodão Alguer gata no terreiro, os reis magos, três vaqueiros, apoiando no sertão Meu pinheiro é meu, manda caro, cada um é nosso irmão E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração Eu pensei que todo mundo, sem primeiro nem segundo, fosse filho de papai do céu Eu pensei de brincadeira, numa vida de primeira, onde eu tenha o que eu queira De verdade em vez de no papel Eu pensei e ainda penso que o amor e o bom senso vão reinar pra gente ser feliz Eu pensei bem do meu jeito que eu também tenho direito ao Natal do meu país Meu pinheiro é meu, manda caro com enfeites de algodão Alguer gata no terreiro, os reis magos, três vaqueiros, apoiando no sertão Meu pinheiro é meu, manda caro, cada um é nosso irmão E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração Meu pinheiro é meu, manda caro com enfeites de algodão Alguer gata no terreiro, os reis magos, três vaqueiros, apoiando no sertão Meu pinheiro é meu, manda caro, cada um é nosso irmão E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro, faz na terra os bons de coração E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro Obrigado.